Relembrando essa história, a gente quando foi pro sítio pra gravar o disco com caligrafia A noite, eu sei, cheguei a noite, eu falei pra meia-noite antes de dormir Eu falei, Mauro, vamos fazer uma música em francês? Ele, vamos Aí, de manhã, eu acordando, eu escuto o voz, o violão Assim, eu composto a música já, por exemplo Eu falei, Mauro, vamos fazer uma música em francês Se sentouvel, moqueur, 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 moqueur Eu vou te ouvrir Eu me rendo compte L'herbe a doutroi pour moi T'es aussi près de toi Ou comme c'est Notre reiagem Faut que t'as des fraises Faut que t'as des âges, que sofre, brilham, me pertes Já que vamo a dormir Levant mais o céu Jardim 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 Chegou a morrer, desse cachê vou alcançar essa feri Cê não age, meu voyage é déjà-vim